No piso térreo, muito lixo, entulho e mato. Há sinais de vandalismo nos quatro andares do prédio inacabado. A obra abandonada no Jardim Santa Maria virou abrigo para moradores de rua e um perigoso ponto de diversão para crianças. O flagrante foi feito por Wellington, que postou a foto em uma rede social. Por acaso eu tenho uma página onde a gente cobra das autoridades uma solução daqui porque é essa sensação de abandono, tanto para a cidade. E no dia que eu vim fazer as fotos para poder publicar, lá no terceiro andar tinham duas crianças. Onde eu até procurei elas para divertir, mas não sei se elas acharam uma rota de fuga, que não achei mais. Alexandre mora bem ao lado. Garante que a obra foi paralisada há mais de 30 anos. Ele conta que pelo prédio, marginais conseguiram invadir a casa dele neste ano. Quebraram o cano de água, a noite ficou vazando água o tempo todo. Tinha algumas plantas aqui, também levaram as plantas. E eu preciso sempre tirar o bujão de gás e colocar para dentro de casa, toda noite fazer isso. Por conta que talvez eles possam pular e tentar levar o bujão de gás dessa vez. As condições da estrutura de concreto preocupam Alexandre. Está torto, já tem mais de 30 e poucos anos que está dessa situação. Quando chove muito forte ou venta, a gente fica preocupado de que possa acontecer alguma coisa. Uma vez que a gente mora aqui do lado, a gente fica muito preocupado. Moradores pedem providências ao poder público. Deveria no mínimo, no mínimo, isolar essa entrada, procurar o responsável, porque deve ter um dono. Ver qual que são as reais situações, PTU, essas coisas. E cobrar dele uma solução. Inteligência